Como a gente termina um ano? Bom, um ano é uma história de 52 semanas, de 365 dias, de 12 meses que passaram. E trouxeram a história como aconteceu e está terminando. E parece que, como já disse alguém, é uma coisa genial o ano terminar. Principalmente quando o ano foi muito difícil, foi pesado. Como esse ano, que foi pesado demais para a nação brasileira. Como a gente termina o ano? A gente termina com lamento ou termina com clamor confiante? Como vimos um profeta falar. Como terminar bem o ano? Nós vamos ver isso daqui para frente. O profeta Abacuque, pelo Espírito Santo, nos presenteou com o que eu chamo de um clamor confiante. Ele também estava assistindo ao término de um ciclo, marcantemente angustiante. Angustiante, sob todos os aspectos. E ele estava assistindo ao término de um ciclo, como terminar bem esse ciclo, que era maturamente angustiante. Ele terminou com o clamor confiante. É verdade que ele começa com um lamento, mas o ciclo sabe o leva a evoluir para um clamor confiante. E o clamor confiante dele diz o seguinte. Ainda que as figueiras não produzam, e as barreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher. Ainda que não haja mais ovelhas no escândalo, nem gato, nem trigo para colher. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme, como o de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Pois é. Nós também temos um clamor. Eu gostaria de sugerir um clamor. Que diria assim. Ainda que o serviço de meio ambiente tenha sido feito o serviço de degradação ambiental. Ainda que o serviço de agricultura, o ministério, o serviço, agora seja serviço de agrotóxico e da expansão agronegociar. Ainda que o serviço da economia, agora seja serviço da especulação financiar. Ainda que o serviço da justiça seja agora serviço de punição seletiva. Ainda que o serviço da educação e cultura tenha sido feito o serviço de idiotização tecnoide. Ainda que o serviço de direitos humanos, agora seja serviço de catequização moral totalmente imoral. Ainda que o serviço de minas e energia seja agora o serviço terror friday, de entregação via liquidação da soberania nacional. Ainda que o serviço da indústria, ainda que o serviço de indústria e comércio tenha sido feito o serviço de estrangeirização. Ainda que o serviço do trabalho e previdência social agora seja... Ok, não há mais serviço do trabalho ou do trabalhador e a previdência involuirá para a indigência. Mas ainda que o serviço da saúde seja agora serviço ou cada vez mais serviço da doença lucrativa. Onde cada vez mais será cada vez menos. Ainda que o Banco Central se torne livremente escravo da jortagem oficial. Ainda que o judiciário tenha se mostrado tão eficaz quanto marinheiros em território onde não haja nem mar nem rio navegável. Ainda que o serviço de segurança pública tenha se portado mais como serviço de genocídio dos povos originários, dos quilombolas, dos negros e negras em geral, com ênfase nos jovens e dos pobres. Ainda que os militares tenham passado a fazer política enquanto os políticos passaram a prestar continência. Ainda que a carta magna tenha sido extraviada. Todavia, o Senhor nos faz confiar na sua vitória. E nos emula a lutar pela justiça. E garante que nos dará libertação. Por isso, apesar de tudo, confiaremos no Senhor. E lhe daremos graças na certeza de seu compromisso com a justiça. Tem de ser assim sempre. E daqui pra frente. Pois é, como é que a gente termina um ano desse? Como esse, né? Como é que vocês viram esse ano? Como vocês descreveriam o ano? É, eu acho que um versículo que nós vemos, que descreve muito bem o ano de 2019, diante daquilo que passamos no Brasil, diante das políticas públicas que foram colocadas, está no profeta Isaías. Isaías capítulo 10, que diz O que vocês vão dizer no dia do juízo? Quando eles os surpreenderam, o que vão dizer? Creio que esse texto descreve muito bem. O profeta Isaías descreve muito bem aquilo que foi o ano de 2019. É o ano da tragédia brasileira. Da injustiça. Nosso programa chama daqui pra frente, né? É. Mas a gente tem que olhar um pouquinho daqui pra trás. Uma retrospectiva. Uma retrospectiva, porque eu lembro de um outro texto do escritor não cristão, que era sobre o ano que não acabou. E ele se referia a 1968. Eu acho que desde 2013 nós vivemos anos que não acabaram. As tragédias, o golpe, o ataque à democracia, a retirada dos direitos, a volta do Brasil ao mapa da pobreza, o desrespeito e a falta de consideração que o Brasil angariou no mundo inteiro esse ano. O mundo inteiro, quem já morou um pouco fora do Brasil, sabe que brasileiro, que o Brasil é amado lá fora. É querido. Hoje eu acho que eu tenho medo de sair fora, de viajar por aí. Como é que eles vão nos ver? É verdade. Porque esse ano de 2019, que pra mim começou lá em 2013, não acabou. Por isso que nós temos que pensar muito e lembrar mesmo do que você leu em Abacuque, ainda que esteja tão ruim, tão ruim, a gente precisa esperançar. A gente precisa ter um clamor confiante. Esse é um desafio, né? Porque o quadro, como vocês descreveram, não é um quadro alviçareiro, né? Você olha para o ano e desde o Corpo de Estado de 2016, a gente vem assistindo perdas e perdas e perdas e perdas e perdas e perdas, perda dos direitos, perda do acesso, essa questão toda em relação à educação, um sem número de serviços desativados. É um quadro dantesco. É o início de Abacuque, né? É o início de Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, senhor? A oração dele é um lamento. Até quando? Até quando, senhor? Calamarei eu e tu não me escutarei. Gritarei violência e não me salvarás. Exatamente. Essa era a angústia de Abacuque. O quadro era sinistro, né? Era um lamento profundo. Agora, é extremamente rico, como o Espírito Santo conduz o Abacuque, né? A não terminar melancolicamente, né? Ele transforma. Não, exatamente. Não terminar melancolicamente. Ele vai conduzindo o Abacuque de volta à fé. Exatamente. Não é? Essa relação profunda com o Deus triuno, que, no final das contas, é a base sobre a qual nós nos mantemos de pé, não é? Pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é a base pela qual nós nos mantemos firmes e avançando. Como trabalhar isso, né? E tem uma dimensão, né? A gente conhece o texto, agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. E o que nós temos vivido esse ano e nos últimos anos, tem trabalhado diabolicamente contra essas três coisas. Contra a fé, contra a esperança, quanta gente não espera mais nada, de nada, nem da igreja, nem da sociedade. E o amor. Um comediante famoso falou que, esse final de ano, nós não vamos ter festa de Natal, festa de final de ano, nós vamos ter audiência de conciliação. porque as famílias brigaram, os amigos se separaram, os irmãos não se falam mais. É uma esperança, não se vai haver reconciliação. Então, ótimo. Então, o que está sendo atacado, não é simplesmente leis e políticas. Está sendo atacada o espírito da humanidade, de ser gente que Jesus quer que a gente seja. Exato. E tem a angústia, de que, no meio cristão, de modo geral, e no meio evangélico com especialidade, até porque nós estamos falando a partir desse ambiente, desse campo, trouxe à tona uma guerra fraticida. Porque é mais ou menos a mesma angústia do Abacuque, que olha para os irmãos, olha para os que se dizem povo de Deus, e não consegue mais reconhecê-los como povo de Deus. Exatamente. Não consegue mais entender, mas não é possível. Eles são povo de Deus ou não são? Que angústia é essa? E é mais ou menos o que a gente vê, porque a situação de perdas vai se acumulando, os trabalhadores perdem, os estudantes perdem, as mulheres perdem, as trabalhadoras perdem, os homens perdem, as crianças perdem, todo mundo perde em todos os níveis, e um grupo dentro daqueles que se dizem povo de Deus, continua alfanista, continua prometendo irresponsavelmente, coisas que Deus jamais prometeu que faria, continua dizendo, vem aqui que você vai receber isso, vai receber aquilo, e continua fomentando o individualismo, fomentando o egocentrismo, fomentando a insensibilidade, fomentando a angústia da concorrência, da competição, ou seja, eu tenho mais fé que você, é por isso que eu tenho, você não tem, a meritocracia, é muito difícil, guardadas as devidas proporções, era mais ou menos o que o Abacuque enfrentava, gente que se dizia povo de Deus, mas que não se portava mais como povo de Deus, inclusive os líderes, ou melhor, principalmente os líderes, principalmente, principalmente, e ter esperança, e olhar com confiança, que Deus está conosco, não exclui ter um olhar pesado sobre o que está acontecendo, e falar duramente, profeticamente, eu lembro de Jeremias, teve um profeta que se deu mal, foi ele, e é contemporâneo de Abacuque, contemporâneo, se deu mal, ele não teve um convertido, quem se converteu, foi tal menino que escreveu o livro dele, e se ferrou também, o resto, ninguém ouviu, Jeremias foi um anti-Moisés, Moisés foi aquele cara que foi lá no Egito, libertou o povo, e levou para a Terra Prometida, Jeremias foi aquele que estava na Terra Prometida, ninguém o ouviu, e foi carregado de volta para o Egito, e lá morreu. É, foi para o exílio, né? Foi para o exílio, e lá morreu. Então, e o que Jeremias pregou, falou, olha, vocês estão errados. Exato. Sozinho, né? Sozinho. 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 E essa é a angústia, num quadro como o que nós temos assistido, quando parece que a maioria se deixou enganar, se deixou iludir, por promessas vazias, por líderes falsos, por mensagens distorcidas, por uma pregação que os afasta de Deus. Mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Fica com a gente, a gente vai voltar a conversar sobre como faremos daqui para frente. Então, vamos reagir? O profeta Jeremias, que nós acabamos de mencionar, que parece ser à primeira vista, o profeta marcado pelo infortúnio, porque é profeta numa época em que nenhum dos chamados filhos de Deus querem ouvir Deus. Esse homem tem uma fala extraordinária, marcante, que é citado há milênios por todos nós que cremos, que é tenho de trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que a gente pode trazer à memória para terminar esse ano com esperança, apesar de toda essa batalha que nós estamos assistindo? Eu creio que é a fé mesmo. É aquilo que Deus mostrou a Abacuque no capítulo 2 do texto que nós lemos. São contemporâneos, Jeremias e Abacuque conviveram e viveram os mesmos processos, os mesmos problemas. E no capítulo 2, Deus vem didaticamente trabalhando com ele, com Abacuque, para mostrá-lo que a esperança está baseada não nas circunstâncias, não naquilo que os olhos dele estão vendo, porque é uma visão limitada, mas ele tem que se basear na fé. E ele diz que aquilo não deve ser guardado para si, mas o texto demonstra praticamente que a invenção daquilo que hoje está um pouquinho em desuso, que é o Altidó, foi uma invenção divina. O texto diz que ele deveria escrever sobre tábuas, em letras grandes sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. então é um Altidó. E o que ele deveria escrever? Que o justo, nessa vida, viverá. Só vive pela fé. E é interessante porque é uma fé ativa, né? Exatamente. Que é a fé de quem insiste em continuar fazendo aquilo que sabe que Deus quer que seja feito, independentemente do desvio geral. E do resultado. E do resultado. Dependentemente do desvio geral, todo mundo está querendo benesses e benfeitorias particulares, e todo mundo está sendo contaminado pelo egoísmo, mas aquele que tem fé, que vive pela fé, continua dizendo, não é isso, não é esse o chamado de Deus, não é essa a salvação de Deus, não é esse o comportamento de quem ama a Jesus Cristo, nós não estamos em busca de benesses, nós estamos satisfeitos com a redenção, e em nome da redenção, nós continuaremos a lutar pela justiça. Isso é fé. Isso é fé ativa. E Jeremias não queria ser profeta. Isso. Aliás, a maioria, né? Não. A maioria dos profetas. Não era do grupo de Jerusalém, veio lá de Anatote, lá do interior. É. E Deus fala, vai lá, não, eu não sei falar, e Deus fala, não, eu vou pôr as palavras na sua boca, e ele vai lá falar com o rei, em três reis, ele vai lá falar com os sacerdotes, com a elite religiosa, e vai falar com a grande oligarquia. É isso. E o pessoal gosta disso? O pessoal quer acabar com ele. É verdade. Acabar. É verdade. E aí, o menino que foi o secretário dele, que escreveu tudo. Baruc. Baruc. É... Que significa abençoado, feliz, e se ferrou. Sim. É. A carreira dele foi para o brejo. E aí, e ele fala, e tem uma hora que Deus para de falar com a nação, e vai falar o coração de Baruc. É. Em Jeremias 45, quando diz, Baruc, você disse, ai de mim. Mas Baruc, olha só, eu estou trazendo um juízo aqui. Isso. Eu estou fazendo um negócio aqui, estou destruindo até o que eu plantei. Então, eu vou garantir a sua vida. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do seu futuro. confia. E segue adiante. Continua escrevendo, continua fazendo o livrinho aí. É a fé demonstrada no próprio Abacuque. É isso que eu estou fazendo em vossos dias, algo que você não vai crer, se lhe for mostrada, se lhe for contada. Você não tem condições de avaliar e aquilatar tudo isso. É só. Isso é fé. Por isso, a gente tem que continuar votando direito. Isso. A gente tem que continuar protestando. A gente tem que continuar cobrando. Denunciando. Denunciando. Não se conformando. Porque, senão a gente é invadido por aquele sentimento que, de que adianta? Adianta. E não cair nessa esparrela da fé fácil, né? Essa fé que é fé para receber. Então vem o falso líder, o falso profeta, o ludibriador, o prestigio digitador, o mentiroso, e começa a dizer, não, venha, tá! Você vai receber isso, vai receber aquilo, vai receber aquilo outro. E aí, você tem que apoiar essa loucura toda, porque essa loucura toda vai garantir. não vai garantir nada. 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 Isso é só desvio, desvio profundo da existência humana. Porque quando a existência de qualquer política, de qualquer movimento, cobra os direitos do trabalhador, cobra a dignidade do ser humano, e cobra a enfermidade de uma nação que perde acesso à saúde, ao trabalho, à decência, isso não é de Deus. Cobre a vida do planeta. Cobre a vida do planeta, por causa do que está acontecendo com a floresta amazônica e com os biomas do cerrado, do pantanal, do que resta da mata atlântica. Isso é do diabo. Exato. Isso é do diabo. Isso não tem nada a ver com Deus. Então, o profeta é chamado a confrontar aquilo que todo mundo gostaria que fosse Deus. Sim. Mas não é Deus. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não é Deus. Essas promessas vazias, essas curas mentirosas, isso não é Deus. Isso é o diabo, isso é um engano. E é interessante, você falou de Jeremias, que o senhor disse para o Jeremias que ia dar para ele autoridade sobre as nações. Isso. A nação que você erguei será erguida e a nação que você derrubar será deibada. e você vê aquele menino recebendo essa palavra de Jesus, do senhor, e aí você poderia perguntar, mas o camarada mais poderoso da terra não é Nabucodonosor? E Deus responderia, não. Não era o faraó? Não era o faraó? Exato. E Deus responderia, não, o camarada mais poderoso da terra é Jeremias. Porque a nação que ele disser que vai ficar, ficará. E a nação que ele disser que será derrubada, será derrubada. E o profeta... Esse é o trunfo do profeta. E o profeta que é profeta, por isso que ele não deve se preocupar com a sua reputação. É. E no contexto do texto de Abacuque, quando ele vai fazer referência à fé, Deus então vai lembrá-lo do que ele, Deus, havia feito pela nação. Fazendo com que ele pensasse ou prestasse atenção de que se ele está agindo, ele, Deus, age, ele o convida a agir também juntamente com ele, Deus. Ou seja, Deus faz uma convocação mediante as ações que ele mesmo, Deus, estava fazendo, tinha feito na história por Israel. Por isso que a gente pode hoje dizer o que está aí e que é mentira vai cair. Vai cair. Eu posso não ver, como diz o meu amigo Frei Beto, eu posso não ver a colheita, mas eu vou morrer semente. Exatamente. Eu vou morrer semente, porque vai cair. Essa religião que se chama evangelicoide, e que se quer, quer se chamar evangélica, mas é evangelicoide, vai cair. pode demorar dez, vinte, cinquenta, cai. Porque a mentira não se sustenta, né? Não se sustenta. Exatamente. Por isso, deixar mais um texto, um salmo. O salmo é um convite a você. O salmista, no salmo de número 82, faz esse convite. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar ao lado dos maus. Vocês precisam parar de estar ao lado dos maus e julgar. E o que vocês precisam fazer? O que nós? Qual o convite? O que precisamos fazer? Vocês defendam os direitos dos pobres e dos órgãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Então, o que vai trazer esperança para a gente é reiteradamente lutarmos pela justiça. Pela verdade. Continuar lutando pela verdade, proclamando a verdade. O nosso luto. É, o nosso luto vem do verbo lutar. Então, isso é essencial. E para a gente, esse ano termina com muita esperança porque, afinal de contas, nesse ano nós começamos a lutar e a trazer às pessoas um convite. O convite para mudarmos tudo daqui para a frente. Nós estamos celebrando nosso primeiro ano, não na extensão, mas é nossa estreia nessa luta aqui na telinha e no nas redes sociais, convocando todos a crerem e a verem a vida daqui para a frente. Daqui para a frente, daqui é onde? Daqui é da nossa fé, da nossa certeza, da verdade de Cristo, da verdade do Evangelho. Nós temos sempre de ir daqui para a frente. Não nos deixarmos desanimar nem distrair pelas falcatruas à nossa volta, pelos falsos profetas, pela distorção da mensagem cristã. Não se deixe distrair. Tenha e continue tendo sempre a verdade do Cristo, a mensagem de Cristo, a mensagem das Escrituras como um patamar para ir sempre daqui para a frente. E a frente é o nascimento da justiça, o solo da justiça trazendo salvação nas suas asas, como disse o profeta, o profeta Isaías. Ou a certeza de Jó, o meu Redentor vive e se levantará. Continue nessa fé. É com você daqui para a frente.